Oi gente, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no meu canal e hoje vai ser mais um vídeo de produção. As cores escolhidas aqui vão ser tons de amarelo, olha só pessoal que amarelo bonito que eu tenho aqui. Eu tenho esse amarelo aqui que é o ouro, amarelo ouro do Barbante Pires e esse outro aqui é amarelo canário do Barbante Pires. Eles têm uma diferença né, que um é mais forte e o outro é mais claro. E eu vou combinar esses dois tons de amarelo juntos e também vou estar usando o peludinho do Barbante Pires, esse daqui é a cor nova, vou estar testando aqui né, porque eu ainda nunca tinha pedido desse peludinho aqui e hoje eu vou estar testando, vocês me mandaram aí nos comentários né, para eu estar testando o peludinho do Barbante Pires, então vou estar aqui junto com vocês tá bom? O nome dessa cor eu acho gente que é Champagne, só se eu estiver lendo errado né, ai ai, mas aí pessoal ele tem 266 metros, o Tex é 1500, ele é 60% algodão e 40% poliéster tá, ele é o Barbante meio, é franja que fala né, então vou estar testando hoje aqui, vou estar fazendo uma mini passadeira em tons de amarelo e junto vou usar esse peludinho aí, então pessoal vou iniciar aqui minha produção e já eu venho mostrando mais aqui para vocês tá bom? Já passei aqui algumas carreiras e vim mostrar para vocês como que tá aqui a produção e eu tô amando gente, olha só que cores lindas do amarelo ouro e o amarelo canário lá da fábrica do Barbante Pires, o peludinho também é da fábrica do Barbante Pires, eu vou deixar o contato pessoal da fábrica aqui na tela para vocês, para quem quiser entrar em contato, para fazer suas comprinhas direto da fábrica tá, tô testando esse peludinho maravilhoso aqui hoje, eu amei gente, é muito bom mesmo, gostei tá, mas se você caso quiser testar, pega um rolinho lá da fábrica para você testar tá bom? E o nome desse peludinho é o pelino da fábrica do Barbante Pires, o pelinho dele pessoal é mais baixinho tá, então eu indico vocês comprar um para testar, para ver se vocês gostam e aí vocês vão comprando mais eu aqui adorei, já quero fazer mais pedidos dessa cor porque ele imita o cru né gente, tem um tom de beige então dá para fazer várias combinações com essa cor e dá para usar qualquer cor, vai ficar lindo né? E aqui gente, para fazer o biquinho ó, eu vou utilizar esse amarelo aqui né, opa caiu a bolinha mas eu vou utilizar esse amarelo aqui que é o amarelo ouro, que é super linda essa cor lá do Barbante Pires ó para quem quiser é o amarelo ouro tá? E aí eu vou combinar ele com o amarelo canário que é esse daqui que eu tinha o rolo aperto né? Então é isso pessoal, aí eu vou fazer o biquinho aqui nessas cores então eu vou finalizar agora aqui essa passadeira, está só faltando o biquinho então eu vou passar o biquinho nela e aí eu venho mostrando para vocês aqui pessoal, estou mostrando aqui a altura do pelinho tá? é um pelinho maravilhoso, muito gostoso, que eu amei utilizar mas então vou voltar a crochetar e já eu volto com vocês finalizei pessoal, essa linda passadeira e olha só como que ficou linda essa produção e aqui pessoal, estou filmando na área de casa e a iluminação não está tão boa sabe? porque o amarelo é esse amarelo aí ó, vocês estão vendo que coisa linda? gente do céu, ela ficou muito bonita, é uma pena assim que não está aparecendo né? a cor real dela está dando aqui uma sombra né? e aí acaba dando uma escurecida aí ó, na cor ó, é essa cor aqui bem vibrante, coisa mais linda pessoal e o peludinho aqui ó, super aprovado, gostei muito, ficou linda aqui ó, na passadeira eu tirei algumas fotos pessoal da passadeira que eu vou deixar no fim do vídeo para mostrar para vocês e para quem quiser fazer uma passadeira linda como essa daqui pessoal eu vou deixar a videoaula do tapete realeza que é lá do canal Crochê da Lala ela que gravou a videoaula do tapete realeza que é a coisa mais linda e eu super indico vocês fazer também tá? o meu aqui ó, eu faço com 60 correntinhas essa parte aqui tá? o dela é diferente, ela faz com menos corrente porque é um tapete o meu aqui é uma mini passadeira tá? e aqui no biquinho pessoal é assim, bem parecido com esse tá? ó, bem parecido com esse, pega aqui por trás também então para quem quiser fazer pode seguir lá pela videoaula dela tá? o meu aqui eu fiz no fio 8 do barbante pires e com o pelino né? eu acho que é pelino, no nome que fala do peludinho e ficou essa lindeza aqui pessoal, olha só que maravilha então quem quiser fazer já tem aí as videoaulas gente, e essa passadeira aqui eu vou até dar uma arrumadinha aqui na iluminação acho que assim vai ficar melhor ó e essa passadeira aqui ela lacra gente olha só como fica lacradinha aqui ó na mesa bem retinha mesmo, coisa mais linda pessoal olha só, que perfeito e eu vou pegar aqui as sobrinhas que me sobraram vou contar aqui mais pra vocês, tá bom? peguei aqui pessoal as sobrinhas e eu fiz a minha anotação aqui no meu caderno e vou ler aqui pra vocês o peludinho eu gastei 177 gramas gente, apenas isso tá? do peludinho eu passo 3 carreiras aqui e mais uma aqui, tá bom? e aí foi a quantidade que eu gastei e eu fiz pessoal um cálculo aqui aqui eu tenho 250 e poucas gramas aqui ainda no cone e eu vi que eu consigo fazer uma outra passadeira com o peludinho então, cada peludinho que eu adquiri lá da fábrica do Barbante Pires eu consigo fazer duas passadeiras dessa daqui, tá? super econômico e é uma passadeira na medida de 60 correntinhas, tá? e essa quantidade de carreiras aqui no meu ponto dá pra fazer duas e talvez ainda sobra um pouquinho de pelinho ali pra fazer um detalhe em algum tapete, tá? eu acho até pessoal que eu vou produzir mais uma passadeira, né? mais pra frente, com esse peludinho aqui que aí sim eu vou ter realmente a certeza mas eu acho que dá sim porque ficou pesando 250 e poucas gramas ainda aqui tem o peso do cone só que aqui na passadeira eu gastei 177 então foi bem pouco, né? vou tirar ele daqui agora e o amarelo ouro, pessoal o amarelo ouro eu utilizei nas três carreiras aqui nessa carreira, aqui ó, nessa parte do biquinho e aqui nessa última carreira o amarelo ouro eu utilizei 264 gramas era de sobrinhas, né? que eu comprei na fábrica do Barbante Pires eu peguei sobrinhas fio 8 e aí eu juntei aqui as duas bolinhas e fui produzindo e sobrou apenas essa bolinha aqui que eu vou tá guardando pra outra produção e esse daqui que é o amarelo canário, pessoal fio 8 foi 162 gramas eu utilizei ele aqui, ó uma carreira aqui, outra carreira aqui, ó ó e essa carreirinha aqui, ó de pegar eu também utilizei dele olha só que lindo, pessoal que ficou e aqui eu trabalho com relevo fica maravilhoso e aqui, pessoal deixa eu colocar aqui no cantinho, né? os barbantes e vou continuar aqui gravando pra vocês, tá? eu já produzi outras duas passadeiras de outras cores aqui e eu gravei vídeo mostrando pra vocês se vocês não assistiram, pessoal vou deixar o link aqui na descrição do meu vídeo pra você ir lá assistir as outras que eu produzi de duas cores diferentes, né? e, gente, esqueci de falar o peso, tá? eu já pesei a passadeira e ela ficou pesando 603 gramas, tá? cada uma tem dado um peso diferente depende muito se eu uso o franja, né? o peludinho de franja ou se eu uso um peludinho daquele fio de rico, né? depende, gente aí cada um ele vai pesar um tanto, tá? e a medida eu vou pegar a minha fita métrica pra gente ver quanto que mediu essa passadeira aqui coloquei a fita lá na pontinha, pessoal e até aqui olha só ficou medindo 97 gramas aqui, ó de comprimento a minha intenção é que ficasse, pessoal com um metro de comprimento mas, nenhuma passadeira chegou a essa medida mas 97 é muito, né? é muito próximo a um metro então, pra mim não tem problema, né? de ter ficado alguns centímetros um pouquinho menor aqui na largura, pessoal coloquei aqui, ó bem retinha, tá? eu coloco aqui bem no picôzinho mas, se alguma artesã não considerar a medida do picô é só medir e tirar a medida do picô, né? mas eu vou medir assim, tá? a gente ficou mais ou menos aqui, ó com 49,50 centímetros de largura, tá? então, 97 por 50, né? então, essa passadeira ficou aí com essa medida ficou super luxuosa linda demais que eu amei confeccionar e eu quero muito que vocês me deixem aí nos comentários o que vocês acharam dessa combinação o que vocês acharam também de ver aqui o peludinho, né? e como que ele ficou eu gostei bastante e assim, gente pra mim tá perfeito, tá? eu vou deixar pra vocês aí na tela o valor do peludinho tá? eu não lembro se eu deixei o valor do peludinho mas eu vou deixar aí o valor do cone que custa lá na fábrica do Barbante Pires tá bom? e se alguém tiver interesse em comprar um pra testar aí vocês já tem uma ideia, pessoal que nessa medida que eu fiz aqui dá duas passadeiras com um peludinho só tá? e a questão aqui sobre valor de venda algumas pessoas me perguntaram Aline, por quanto você vai vender aí as passadeiras aí que você tá produzindo gente, eu ainda não vou falar valor, tá? a minha intenção aqui é fazer um kit de seis passadeiras pra ver, né? quanto que eu vou poder cobrar por cada uma porque vai ter que ser um preço padrão por exemplo se eu faço esse daqui, gente e faço com um franja eu vou cobrar um valor do que eu fiz com outro que é fio de rico, né? então não tem como eu ficar mudando muito aí não tá bom? primeiro eu vou fazer as seis com o material que eu tenho vou calcular aqui certinho porque antes de eu colocar o valor numa peça pessoal eu penso muito sabe? quando é atacado pra revenda então eu tomo muito cuidado pessoal quando eu vou colocar uma nova peça no meu atacado pra revenda então eu calculo bem certinho, né? porque se calcular errado depois, né? a gente recebe um valor a menos então eu tento calcular que o mínimo que eu posso vender é uma passadeira então eu pensei aí em fazer um kit de seis passadeiras uma de cada cor, né? já que eu tenho bastante peludinhos aqui em casa e eu preciso produzir com eles também, né? fazer coisas diferentes então eu vou produzir esse kit aí depois ao final do kit pessoal eu tô pensando também se eu vou colocar aplicação de flor né? se eu coloco aqui uma aplicação porque aqui, gente é onde eu vou subindo aqui as carreiras ó, ficou demarcado aqui e eu pensei em colocar aqui uma flor e aqui umas folhas sabe? bem bonito mesmo mas isso é uma coisa que vai ficar daí, gente quando eu produzir as seis passadeiras porque eu vou colocar dois valores pra quem quiser a passadeira só assim vai pagar assim e pra quem quiser com a aplicação de flor aí, gente vai ter um acréscimo, né? porque gasta em colo gasta em aqueles barbante mescladinho, né? multicor aí gasta também então é isso, pessoal tudo a gente tem que calcular pra depois chegar com o valor cheio também, né? e os meus kits que eu for vender daí de passadeira assim vão ser de kits de seis passadeiras e aí a cliente decide né? se ela quer parzinho ou se quer avulsa então, pessoal ao longo dos meus vídeos eu vou trazendo mais informação aqui sobre os valores e mais aqui sobre esse modelo de passadeira tá bom? mas o vídeo de hoje foi esse minha gente esse daqui foi o resultado eu tô apaixonada por essa passadeira ela ficou super linda é uma pena gente que aqui na imagem não aparece essa cor aqui olha que linda mas ela ficou assim, gente ficou bem aparecendo mesmo esse risco aqui né? de amarelo mais claro ó ficou a coisa mais linda gente imagina uma flor aqui vai ficar lindíssimo, né? então é isso, pessoal não se esqueça de deixar seu comentário aqui no meu canal e também de se inscrever aqui no meu canal se você não é inscrito e eu vou deixar daí as fotos pra vocês verem no fim do vídeo então vou ficando por aqui, pessoal e até o próximo vídeo tchau beijos tchau